A prefeitura convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o residencial Carandá. Algumas unidades dos 2.560 apartamentos já foram liberadas, mas quatro dos 16 condomínios não foram entregues. Informações com a repórter Amanda Campos. Durante a coletiva, o prefeito explicou que o Ministério das Cidades não agiu corretamente ao emitir nota, dizendo que a prefeitura realizou a inauguração do Carandá à revelia, já que a culpa no problema com as obras foi do Banco do Brasil e da construtora, não da prefeitura. O Banco do Brasil resolveu não fazer as vistorias que estavam combinadas, por incapacidade técnica, provavelmente, nem souberam explicar direito. Isso coloca em risco a entrega dessas 672 unidades que ainda faltam. Em reunião com representantes do banco realizada na manhã desta terça-feira, Crespo explicou ainda que vai fazer de tudo para entregar os quatro entre os 16 condomínios com problemas e por isso atrasaram, e que a UBS, Unidade Básica de Saúde, que vai atender os cerca de 10 mil moradores do espaço, deve ficar pronta depois do início de abril. Bom, e o Ministério das Cidades informou que a entrega das obras são de competência da União e não da prefeitura, e que a autorização só deve ser dada após vistoria do Banco do Brasil, responsável por fiscalizar a obra e informar o Ministério sobre o resultado da vistoria técnica final. Segundo o Ministério, a vistoria analisa critérios de segurança, habitabilidade e regularização de documentos, e esses itens não teriam sido encontrados no residencial Jardim Carandá, de acordo com o Banco do Brasil. Ainda, segundo o Ministério, a entrega antecipada feita pela Prefeitura de Sorocaba por meio de ação liminar não leva em consideração o risco à segurança dos beneficiários selecionados ao ocupar unidades com pendências de finalização de construção.